A gente já fez um vídeo completo sobre como usar apóstrofo em inglês e agora é hora de testar os seus conhecimentos. Hey, gêmeos e gêmeas! Aqui é a Vi. E aqui é a Gi. E nós somos a Gêmeas do Inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. E como eu já disse no vídeo de hoje, a gente vai testar os seus conhecimentos. Mas antes de começar pra essa mini provinha, eu quero te lembrar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já ativa o seu sininho, é muito bom quando você se inscreve porque você recebe notificações no seu celular dos novos vídeos que a gente vai adicionando. Então é mais chance ainda de você manter os seus estudos com o inglês. E claro, deixa o seu like, compartilha com todos os amigos e ajuda a gente a crescer. Meta de 200 mil seguidores até o final do ano. Vamos bater essa meta aí, gente. Os inscritos, os inscritos, os inscritos. Os seguidores é no Insta. Então se você não segue a gente ainda no Instagram, arroba gêmeas do inglês, já segue por lá também. E gente, é o seguinte, tem o vídeo completinho que a gente fez realmente um tutorial sobre todos os usos e não usos do apóstrofo em inglês. A gente vai deixar o card aqui. E o vídeo de hoje tem o objetivo de testar os seus conhecimentos. Então o ideal é que você assista primeiro esse vídeo que a gente vai deixar no card, o tutorial, e depois você faça aqui o teste. Vai funcionar assim, a gente vai falar uma frase em português e você vai ter que dizer qual é a tradução correta para o inglês. E é claro que isso vai envolver você ter conhecimento no uso desse bendito, desse apóstrofo em inglês. Então, sem mais delongas, let's get started. Bora começar. E a primeira frase em português é O carro do meu marido está na garagem. O carro do meu marido está na garagem. Como é que você falaria em inglês? Qual dessas três alternativas está correta? E a alternativa correta é a A. My husband's car is in the garage. Gente, a gente usa esse apóstrofo S para indicar a posse de um substantivo comum do singular. Então, essa é a alternativa correta. Vamos para a segunda frase. Esta tarde, irei para a casa da minha sogra. E a alternativa correta é a letra C. This afternoon, I'll go to my mother-in-law's house. Mother-in-law é uma palavrinha composta. Em palavrinhas compostas, a gente coloca o apóstrofo S só na última palavra dessa composição. Por isso, a C é a alternativa certa. Bora para a terceira. Ali fica a sessão infantil. Ali fica a sessão infantil. Como é que você falaria em inglês? E a alternativa correta é a B. Over there is the children's section. Então, a alternativa B é correta por quê, gente? Porque para os substantivos que estão no plural, mas que não terminam em S, como o caso de children, né? Que é um substantivo que tem o plural irregular, a gente precisa adicionar apóstrofo S, como a gente explicou no tutorial. E, inclusive, vale lembrar de novo que se você não viu, compensa assistir o tutorial primeiro, que a gente falou tudo sobre apóstrofo, para depois vir aqui fazer esse quiz com a gente, né? Esse bate-volta aqui para testar se você entendeu mesmo. Quarta frase. É um gato comendo sua comida. E a alternativa correta é a letra A. It's a cat eating its food. Então, aqui, a gente está falando sobre o pronome pessoal, it. E em pronome pessoal, a gente não coloca apóstrofo S para indicar posse, né? Até porque, senão, pareceria uma contração do verbo to be. Pareceria que está falando it is. A gente só escreve de uma forma diferente, que é esse it's, que é o que consta na alternativa A. Se isso aqui tudo soa estranho para você, assiste o vídeo. Próxima frase. O bairro dos meus amigos fica do outro lado da cidade. Gente, a alternativa correta é a B. My friends, com friends no plural e apóstrofo, sem o S, depois. Neighborhood is on the other side of the town. Gente, aqui a gente está falando de mais de um amigo, né? A casa dos meus amigos. E, portanto, a gente precisa colocar desse jeito. Alternativa A, está vendo? My friends neighborhood. Eu coloquei friend no singular e apóstrofo S. Aí, transmitiria a ideia que é a casa do meu amigo, no caso, o bairro do meu amigo, né? Neighborhood. E não o bairro dos meus amigos. Então, muito cuidado. Não é que a frase na alternativa A está errada. É que ela não é a tradução precisa para a frase que a gente pediu para você, tá? Então, fique esperto. Sexta frase. A casa de Jack e Jill. E a alternativa correta é a letra C. Jack and Jill's house. Aqui a gente não está falando de duas casas, de duas famílias. A gente está falando de uma casa só que esse casal aí, sei lá, de amigos, ou enfim, casal mesmo, mora. Por isso, quando a gente fala de uma coisa que pertence a duas pessoas, a gente só usa o apóstrofo S com a última pessoa, né? No finalzinho da frase. Se a gente estivesse falando, como na alternativa B, né? Jack and Jill's house. Pós-gramaticamente isso não está errado, mas a ideia transmitida é totalmente outra. É de que eu estou falando de duas famílias ou de duas casas diferentes. A casa do Jack e a casa da Jill. Aqui não. Aqui eu estou falando de uma casa só que pertence a esses dois, por isso a C é a correta. Vamos lá para a sete. O papel da atriz na peça. E, gente, essa aqui é meio que uma pegadinha. Tanto a alternativa A quanto a B estão corretas. Você pode escrever de um jeito ou de outro. The actress role in the play or the actresses role in the play. O importante aqui é aquela história de manter a consistência. A ideia aqui, gente, é que quando a gente tem um substantivo que está no singular, mas ele termina em S, fica opcional. Existe um debate, né? Tem gente que acha que é mais correto de um jeito, de outro, mas ambos são aceitos. O importante é, de novo, a coerência. Se você estiver escrevendo sempre, só usando o apóstrofo nesses casos, vai até o final do texto, do e-mail que você estiver escrevendo, usando essa regrinha, tá bom? E, de novo, tudo está explicadinho no nosso tutorial completo sobre esse assunto. Oitava frase, que é uma pergunta. Esse é o carro do Chris? Aqui também a gente tem aquela questão que a gente acabou de explicar, tá? A alternativa A e C estão corretas. Você pode falar Chris com apóstrofo ou então Chris apóstrofo S. Por quê? Porque é um substantivo terminado em S. Quando a gente quer indicar posse com um substantivo terminado em S, tem um debate, né? E ambos são aceitos, já que nada é bem estabelecido, ambos são aceitos. Colocar só o apóstrofo ou então o apóstrofo S, ok? Agora, aquele bem não tinha nada a ver, até o nome da pessoa está escrito errado, né? Então, não seria uma opção para você. Nona pergunta, de quem é esse celular? E a alternativa correta é a C. Whose phone is this? Gente, essas alternativas compreendiam em algo muito comum, né? Que é usar o who apóstrofo S, que seria who is. Estaria errado, gente. A única que funciona é a C. Eu não vou nem me prolongar muito nas explicações, afinal, prometo que é a última vez que eu falo, mas tem tudo isso no vídeo tutorial sobre o assunto. Décima e última frase, nós só vendemos bananas nessa loja. E aqui a alternativa correta é a C. We always sell bananas at this store. Gente, aqui não tem nenhuma relação de posse sendo estabelecida. A gente simplesmente está falando banana no plural. E para falar banana no plural, a gente acrescenta um S no final da palavra. Não tem que colocar apóstrofo nenhum, tá? Se eu falo ali bananas, está dando a entender que eu estou querendo indicar a posse da banana sobre alguma coisa, né? Que um conjunto de bananas tem posse sobre alguma coisa. Não funciona. Embaixo também. Então, é um dos erros que a gente também comentou no vídeo, né? De você querer indicar o plural com apóstrofo S, sendo que você não precisa. Bom, conta aqui para a gente nos comentários quantas dessas 10 você conseguiu traduzir certinho, se foi útil para você aprender. E não deixe de dar sugestões de outros English Quizz que a gente pode fazer com base em alguns vídeos que tem aqui no canal para você testar os seus conhecimentos. Acompanhe a gente lá no arroba Gêmeos do Inglês e até o próximo vídeo. Take care. Take care.